Você conhece a origem do Halloween? Apesar de associarmos o Halloween a um evento típico da cultura estadunidense, essa data tem suas origens ligadas ao processo de expansão do cristianismo pela Europa medieval e a assimilação de crenças e tradições ditas pagãs. Para muitas sociedades daquele período, o fim da colheita e a chegada do inverno marcavam a passagem de ciclos, de uma época de abundância para outra de escassez, onde a vida era representada pelos frutos retirados da terra e a morte era representada pelo frio e a escuridão das noites mais longas. Na cultura celta da Irlanda, este era o dia chamado de Sunhen, momento em que as portas que ligavam o mundo físico ao mundo espiritual estavam abertas, permitindo a circulação de entidades sobrenaturais em nosso mundo. Em troca de pais, os espíritos cobravam dos humanos a doação de parte de suas colheitas. Com o passar do tempo, esta data foi associada ao Dia de Todos os Santos, momento no qual as colheitas eram celebradas com a realização de uma missa, a Hallow Mass, em inglês. Já a véspera do Dia de Todos os Santos era chamada de Halloweave, dando origem ao nome Halloween. Porém, mesmo com a cristianização, a prática de se deixar alimentos nas portas para os espíritos seguiu sendo comum. No caso específico dos Estados Unidos, a celebração dessa data foi introduzida por grupos de imigrantes irlandeses que chegaram ao país em meados do século XIX. Suas lendas e tradições foram sendo fundidas ao reconhecido medo que os americanos possuíam de bruxas e a importância que eles davam às colheitas, desde a época da colônia, fazendo com que antigas lendas ganhassem novas roupagens. A lanterna de abóbora e a prática de se trocar travessuras por doce, por exemplo, são adaptações de personagens de lendas celtas, como o Jack da Lanterna e o guerreiro Nera. Se você gostou desse vídeo, curta, comente e compartilhe. Happy Halloween! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí